Vixe, que negócio tá movimentado por aqui, hein, gente? Eu vi que muita gente fina, elegante, sincera, bota sincera nisso, topou o desafio do Nides. Então agora é hora de ver quem realmente mitou. Mitou o que que é mitou? Lacrou. Ah, então tá. Então agora é hora de ver quem realmente lacrou. Foi bom? Foi bom? Arrasei. Não, não, não. Arrasou, eu já não uso mais, é antigo. Arrasou é antigo? Tô arrasado. Tô tentando que eu vou ter que ralar pra aprender essa nova língua, né, gente? Mas eu vim mesmo dizer que quem lacrou, mitou, bombou, arrasou, enfim, mandou bem mesmo, pode agora ganhar o seu voto. Chegou a hora de escolher os melhores vídeos. Acesse o site desafiounides.org.br Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá pra ver o que aconteceu, aceite o desafio e escolha o seu favorito. Hashtag desafiounides. Fim da Aids e zero discriminação. Está louco. Fim da Aids e zero discriminação. Fim da Aids e zero discriminação. Fim da Aids e zero discriminação. Fim da Aids e zero discriminação.